E aí galera tudo bem com vocês mano eu tô de volta aqui no T3 Arena e depois de muitos e muitos dias mano é estou de volta aqui né mano e aí mano você já tem nossas caraca bicho gostei dessa música aí hein aproveita também se inscreve no canal se ainda não é inscrito cara se curte esse jogo aqui se inscreve no canal também é eu quero sempre tá trazendo o gameplay mano aí de jogos aí além do Zoba né para ajudar aqui no crescimento do canal mano galera se eu ficar calado um tempo mano assusta não eu tô curtindo eu tô curtindo a música também bicho beleza é pelo que eu vejo aqui ó é o youtuber deles eu acho né mano nem sei e eu acho que eu vou jogar de ossas galera tem coisa grátis aqui né mano pacote especial novo e é ofertas aqui é grátis né que sempre tem cosméticos cosméticos suprimentos aqui não tem nada mano tem nada para coletar aqui bicho e tem nada aqui mano é eu não sei se eu vou jogar de ossas mano deixa eu ver meus heróis aqui muito pouco herói galera eu tinha dado uma paradinha mano mas eu tô de volta aí deixa nos comentários se vocês estão jogando t3 arena mano é eu gostei do ossas galera tá mas ele ele tem a mira dele mano não é automática o tiro dele então bora jogar aqui galera jogo rápido bora lá mano faz dias que eu não joguei mas eu curti bastante o t3 arena e de verdade mano jogabilidade incrível cara eu sei que tem muito para mudar aqui nesse jogo não sei ser lançado recentemente nem olhei a data que foi lançada ele mas eu acho que é um jogo novo então mano tudo que é novo começa de um jeito e vai mudando com o decorrer do tempo e foi assim no zoba e aqui muito provavelmente vai ser também né mano aqui vocês viram que a mira dele tá mano beleza fiz uma kill ali ó cadê meus parceiros tá até tá aqui ó apareceu alguém ali passou nem a mano hora que eu tirei a mira apareceu alguém e aqui galera beleza pegaram ali na vida tá boa ainda eu mano eu jogo de corrida de carro galera o que que vocês acham de need for speed no limits deixa nos comentários aí mano vai que vocês curtam ele eu trago uma game pay top aqui né ah mano eu usei errado aqui eu rei tudo na verdade né galera ai meu deus complicada é complicado aqui mano essa parada nossa eu tô muito destreinado velho ó falta caraca bicho a gente teve dois duas mortes mano putz cara 3 agora acabou o tempo mano caraca muito mal mano mandamos muito mal e aí ai e aí e aí e aí e aí o Só vai dormir Caraca Na cabeça Aparece aí, meu querido, vai Errei Beleza Preciso recuperar a vida? Eu acho que não Deixa eu passar aqui, né, mano? Só pra Conferir, não Não, já tava Tava completa Só é ruim se aparecer alguém nas costas assim, né, galera Quando você tá andando assim Mas aqui, mano, você já tá preparado Pra parada, né, mano? Só que assim, aqui só Só, só, você só volta Nossa, mano Na cabeça, na cabeça só vai uma, mano Beleza, mano Eu acho que eu fiz umas oito kills, hein Caraca, essa partida não vai terminar Demorou, hein, mano Se o cara vir muito perto também, mano É ruim Cadê? Ele tá sem vida, mano Ota, mano Que isso, bicho Eu peguei o cara O cara ali, mano E a A mina chegou de arco em cima de mim, bicho Só foi uma Acabou o tempo, né, mano? Acabou o tempo A gente venceu aí Doze a cinco Vitória, mano Vitória, hein Sofrida, mano E aí, galera Vocês têm o Ossas? Deixa nos comentários Eu quero saber, mano Beleza? Ó Nível sete já, meu Ossas Aqui Eu fui o Vitória O MVP, né, mano Matei oito, sei lá MVP Eu fui o MVP, hein Evento Vamos ver o evento aqui, né Vamos ver o que tem no correio aqui Beleza Vamos coletar essa caixa, mano Ó Fichas Fichas Beleza Essa aqui pode ir pro nível, acho que três Vamos retirar mais uma Vem pro Ossas Beleza Vai pro nível, acho que três também Mais uma Ok Vai pro nível, não sei Ok Ok, galera Tem evento novo? Cadê o evento, mano? Novo? Não tô vendo nada novo aqui Será que é essa parada aqui? Você tem Algum personagem Épico? Deixa nos comentários, mano Beleza? Eu vou escolher um herói aqui Vou colocar no nível Eu vou jogar com ele, mano Eu vou jogar no jogo Eu vou jogar no chão Carpao E vamos ver Ah Vamos ver Eu vou pegar o meu papel Eu vou jogar no chão Eu vou jogar no meu coração Então eu vou jogar no sentido Eu vou jogar no chão Cara, eu vou escolher essa aqui, mano No nível 3 Pra mim jogar dessa vez Bora lá, mano Joga mais uma Clonaram nossa equipe aí, mano Nossos personagens Quase isso, cara Só vai mudar o nível, né A gente não sabe o nível dos adversários Mas assim, galera Quase todo jogo, mano O primeiro personagem que você começa Sempre é um dos melhores, mano Pode prestar atenção nisso, cara É real isso De verdade mesmo Bora lá Aqui não pula Caraca, eu achei que aqui pula Ai, meu Deus Eu não quero morrer O coração tá batendo, bicho Já parando Ai, meu Deus Por que que eu não achei um kit? Olha o kit ali, mano A cura Caraca, mano Tá 3x1, velho 3x2, velho Nossa Me arrependi de ter 3x3 3x3 5x3, boa 6x3, boa 6x3, boa Deixa eu pegar a cura aqui Galera, é importante vocês pularem, mano Ó Você acaba dificultando o seu adversário, né É tipo uma ativa aqui, né, mano É tipo uma ativa Ó, galera É interessante, mano Eu já falei isso em um vídeo Em outro vídeo Ai Morri Morri, morri, morri Deixa eu caçar a cura Beleza Agora É sempre importante você estar aqui, ó Saindo aonde eles nascem Aonde eles nascem aqui Que aí vocês pegam ele desprevenidos, mano É tipo mata-mata lá no Zoba, cara E eu tô aqui no T3 E não esqueço o Zoba, cara Incrível Tá valendo, tá valendo Tá valendo É dicas, né, mano É dicas Ai Não atira em mim Tá 16x7, mano Nossa Eu morri alguma vez aqui Ainda não, né, mano Ainda não Eu acho Meu Deus Cadê a cura Vamos voltar lá Você pode até desaparecer Mas eu tô na sua cola Não tem kit aqui Vitória, mano Vitória nossa aí, galera Deixa o like aí Pra essa vitória, mano Top demais, velho Top demais Ó, pelo que eu vi aqui Mais 78% do skate De todos os servidores Disputa de equipes Cruzamento Faça 14 Beleza, mano Mais uma vez aí Eu fui o MVP, né Pelo menos Eu acho que foi isso, mano Bora lá, galera É Eu vou encerrando o vídeo também, né, mano Vamos ver o que que tem aqui, ó Tem duas paradas aqui Mas não tem nenhuma concluída, né Não Tem que jogar mais Mas é isso, galera O vídeo de hoje foi esse, mano Pode aguardar que vai ter mais aí, beleza Vou voltar aí com o T3 Arena E, mano Bora voltar comigo, galera Bora aí Manda o convite Manda o link de vocês Eu nem sei como é que faz Amizade aqui, né, mano Não tenho nenhum amigo ainda, cara Porque, assim Eu tinha parado Mas eu tô voltando, beleza Então toca aí, mano Falou Fui É nóis Tamo junto T3 Arena T3 Arena